E pelo menos 12 cabeças de gado morreram depois que um raio atingiu uma fazenda no município de Baixa Grande do Ribeiro, na região sul do Piauí. Os animais estavam debaixo de uma árvore quando o raio caiu, matando os bovinos na hora. O fato aconteceu na localidade Almecejas, na tarde da última sexta-feira. Devido à violência das descargas elétricas, os animais, para vocês terem uma ideia, tiveram os olhos estourados. Realmente muito triste e um risco sempre que a gente tem esse período de chuva mais intensa com descargas elétricas em grande quantidade, que são comuns no início de estação.